A gente não precisa deixar de usar nada, nem por causa do nosso peso, nem por causa da nossa estatura. Sim, algumas peças de roupas podem ampliar, elas podem achatar, mas que com o conhecimento necessário, com o conhecimento que de verdade liberta, você pode sim usar até mesmo essas peças e conseguir anular esses efeitos, seja de achatamento ou até mesmo de ampliação visual. E aqui a gente trouxe uma das harmonias de cores que é muito falado, é muito famoso, o tal do look monocromático que alonga. Mas, gente, isso não é mito, é um fato. O look monocromático, como ele não cria bloco de cores na nossa silhueta, a gente consegue um efeito de unidade, conseguindo alongar visualmente a nossa silhueta. Quando a gente tem esse conhecimento de que o look monocromático, principalmente aqueles de cores bem próximas, a gente não bloca a nossa silhueta. Então, se a gente quer um efeito de alongamento visual, procurar cores bem próximas. Da blusa e da calça, ou da blusa e da saia, é excelente para conseguir esse efeito de alongamento visual. E o que é bacana? Nessas peças que a gente sente que achata um pouco mais, e que pode ampliar um pouco mais a sua silhueta, a gente conseguir esse efeito alongador também é muito bacana. Por quê? Porque tudo que alonga, afina. Então, aquela saia midi, que é um pouco mais rodada, que você sente que aumenta muito, buscar uma blusa da mesma cor pode ser a solução para você conseguir esse efeito de estreitamento visual. E também a pantacur, que às vezes as meninas, muitas meninas têm vontade de usar, sabem que é uma peça versátil, sabem que é uma peça que pode valorizar os seus looks básicos, mas fica com receio e às vezes nem experimenta por achar que essa peça vai achatar visualmente, que quem é baixinha ou que quem é gordinha não pode usar esse tipo de peça, porque não vai valorizar. E você pode fazer um teste aí na sua casa, ou até mesmo na loja, antes de comprar e experimentar com uma blusa da mesma cor, porque isso também ajuda, né? Como a gente falou na aula anterior, também você pode combinar outros truques de alongamento visual, como por exemplo, o uso de um colar alongado, o uso de uma terceira peça, e aí você vai potencializando o efeito alongador, diminuindo esse efeito de achatamento visual. Então, é muito bacana.